Queria melhorar aqui, ó. Vem cá. Queria ampliar pra lá, ó. Desculpe que isso não dá pra vocês verem, mas eu queria dar continuidade a obra pra lá. Isso. Queria ampliar mais pra lá, ó. Pra me pegar também na pista. Porque daqui ali tem 5 metros, 5,5. Queria puxar mais 5. É uma ideia boa, né? É uma ideia alta. Você pega aquela vista ali que é interessante. Exatamente. E tira essa coisa fechada. Exatamente. Isso aqui é fechado por causa de chuva? É, devido a chuva que tá um pouco em frio, eu fecho só uma parte. Pode tirar o vento. Isso. Pra quebrar um pouco o vento. Se ele pudesse levantar nas horas que não tem necessidade, ou da chuva ou do vento. Porque mesmo um plástico transparente atrapalha. A visão não é tão bonita. E é uma vista da praia, né? É um horizonte, né? Exatamente. É um horizonte. Queria aquele meio que eles todos pra levantar quando for necessário. É, o ideal seria porque aí você consegue enrolar eles sem arrebentar. Quando foi demolida as casas, ficou muito resíduo. O morador passado jogava lixo. Porque o debreche não acabou de... não... como é que se diz? Não limpava, não tinha manutenção. Deixou esquisso de hora aqui. Exatamente. Exatamente. Aí eu fui lá, né? Que sei. Tirei foto. Filmei. Eu gosto também de rato, tá? De salubridade. E eu trabalho com comida. Você... A sua venda você já tinha? Já tinha lá. Aí você enviou pra pedir pra ampliar pra cá. Exatamente. Pra você ter essa área aberta. Exatamente. E qual é a sua frequência aqui, assim, de número de pessoas? Tá alta agora. É? Uau! Você serve almoço? Só almoço. Tô trabalhando com o Jean. Porque agora eu tô pegando o pessoal lá de baixo. Porque agora eu peguei o Visavalho. Então sobe muito o pessoal do hospital de Ipanema. Pois é. A mesa tá reservada. Doze pessoas. Que legal, hein? É, pra você então seria realmente interessante ampliar? Tem que educar. Eu tô conseguindo aqui, tá muito apertado. É, porque é propaganda pelo jeito que você já tem, né? É, já tem. Eu tenho a clientela fixa. Deixa vocês ligam pra fazer reserva? Que ótimo. Dia de sexta. Ah, que bom! Glória de feijoada. Feijoada dia sexta-feira. Adoro. Aí eu tenho que ir comigo. Eu vou fazer um investimento no banco pra não ir perto. Empurrar, mas pra lá... E você teria licença pra você aumentar? Não, aí eu vou pedir pra lá na Associação de Moradores, que a André, ela tem que... Que é ela que faz essas coisas de maternência e manda a gente pra lá pra prefeitura. Mas eu já quero deixar tudo incluído pra mim quando eu tiver o dinheiro. Se ex-autorizar, ó, a ordem é sim, aí eu venho. Comer aqui uma comida caseira. Comer aqui uma comida caseira. Não, e pelo jeito de excelente sabor, né? Qualidade. Eles vêm. E é só economia, não. E é sabor também. Tem que estar gostosa, né? É, lógico. Tô call Gesetz. Tô callem. Comer! Cô? Vem.